A safra de grãos deste ano deve ultrapassar 269 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem comenta? Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a nova estimativa da Conab para a safra de 2021 e 2022. Ontem, a Conab publicou a sua sétima estimativa. E sobre esse tema, nós gostaríamos então de conversar com você, telespectador, para mostrar a importância da safra brasileira e da agricultura como um todo na produção brasileira. Então, para isso, a nossa equipe fez uma arte que nós vamos compartilhar com você agora. O que a gente poderia falar para você que é o mais importante dessa nova estimativa, dessa sétima estimativa da Conab? Certamente a previsão de colheita, que agora vai ser estimada em 269,3 milhões de toneladas, o que representa um aumento de cerca de 5,4% em relação à expectativa e à safra obtida no ano passado. Uma boa notícia, um bom indicador para mostrar como a questão do clima melhorou esse ano, as condições climáticas em geral, é que há uma expectativa de aumento da área plantada de cerca de 4,4% em relação à safra anterior, 2020 e 2021. A soja continua sendo, certamente, o grão de maior produção pelo Brasil. No entanto, quem se destacou em termos de crescimento para essa safra foi o milho, que foi afetado negativamente no ano passado pela crise hídrica e agora virou a estrela desse ano, com um crescimento previsto de 32,7%, ou seja, de quase um terço em relação à safra passada e espera-se que a produção chegue a alguma coisa em torno de 115,6 milhões de toneladas. Inferior da soja, mas um grande crescimento em relação ao obtido no ano passado. E, finalmente, não poderemos deixar terminar sem deixar de mencionar uma surpresa muito positiva, que foi o trigo. Pode ser que o Brasil venha a exportar alguma coisa entre 2,8 e 3 milhões de toneladas de trigo. Então, isso é surpreendente, lembrando, inclusive, que o Brasil é um importador de trigo. O trigo importado responde por cerca de 50% do consumo nacional. Então, saber que o Brasil já está exportando trigo é um ótimo sinal também. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.